Pelo barulho da carruagem, eu já sei o que vem dela, então canta, canta, ouvido da Tijuca Essa Bahia tem Tijuca, Jesus põe o pão que não vá Irimurei, é o grande mar, nas águas bornas vou me banhar A ambição pisou na areia, tanta história se passou, a brisa da liberdade surgou O lindo canto baiano de amor, a Bahia dos santos e axés, em negras valés, igrejas e cantobés Ao sol da loucou, é na vida do amé, com festejão, com fé A Bahiana até sambou, ela sambou pra valer O barramento chegou, jogou a saia pro ar O toque do xequerê, fez a Bahiana rodar Sambou, ela sambou pra valer O barramento chegou, jogou a saia pro ar O toque do xequerê, fez a Bahiana rodar Quem vier, limita-se a ver o pescador Pode vir nadar, marinheiro só Belas vão e vêm, no balanço vai Cabo e emoção, tudo em volta, magia e paixão É tanta beleza, fria na natureza A música é carnavaleste, Jack! O beijo matou na ilha do morro, sua mão brilha Brilha na Amazônia sul, em peixes matais ao lua Os doces dias de mamãe, Oxum No céu de as águas de manjar Ai, aludia, carnaval, agora é fecha de preto na Bahia E no chão da minha escola, pura cadência é onda Meu moral, chegou a hora Ai, aludia, carnaval, agora é fecha de preto na Bahia E no chão da minha escola, pura cadência é onda Meu moral, chegou a hora Tijuca, caça a Bahia até em Tijuca E aí? Diz o ponto que não vá Que me morei, é o grande mar Nas águas fornas, vou me banhar Ambição! Ambição pisou na areia Tanta história se passou A brisa da liberdade subiu O lindo cantor do baião de amor Todos os santos e axés Em negras marés Igrejas e cantoblés O som da boca É na vida do atleta Com festejando Com fé A baiana tem a sambou Ela sambou pra valer O barra vento chegou Jogou a saia pro ar O toque do chequerê Fez a baiana rodar Quem vier, vive pra sonhar Ver o pescador Com a divina dama E ele só E elas vão e vêm No balanço e balé Capoeira e emoção Tudo em volta é magia e paixão É tanta beleza Que a natureza sorri Pula Um beijo no amor Na ilha do nosso amor Brilha, brilha Brilha na Amazonas Brilha pura cadência Poxa Verde lá trás Gui Paz 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 Dois e giros de mamãe Oxum, no sal das águas de Emanjá Arraia do dia, onde junta? Agora é peça de preto na Bahia, que no chão da minha escola Apura a cabeça é onda, meu bora chegou a onda Arraia do dia, como o presidente de Canaúra Espeito na Bahia, que no chão da minha escola Apura a cabeça é onda, meu bora chegou a onda Arraia do dia, agora é peça de preto na Bahia E no chão da minha escola, apura a cabeça é onda Meu bora chegou a hora Pelo barulho na cartagem, não casei o que vem dentro Do Nilo de Junca! Segura o pico! Alô de Timanduí, adoro, adoro! Alô de Timanduí, adoro! Alô de Timanduí, adoro, adoro! Alô de Timanduí, adoro!